Sete representantes de editoras e livrarias participam da Feira do Livro. Os estandes foram montados na Estação Arte. Vale até mágica para chamar a atenção do público. Agora só preto não. Tudo em branco. Nossa! Você vai ter que contar pra gente como que é essa mágica. Aqui em cima abre preto e branco, aqui no meio abre tudo colorido, e aqui embaixo abre tudo em branco. Daí aqui dá pra você ver as mágicas pra fazer. A variedade é grande, mas a maior parte das obras é de literatura infanto-juvenil, que vão abastecer as bibliotecas das escolas e semeis do município. A gente viu lá alguns livros que a gente não tinha, e agora temos a oportunidade de vir aqui comprar. Então gostei muito. Vários títulos aqui, a gente fica na dúvida de qual levar. O município nos dá essa oportunidade, né, dessa semana, nessas duas semanas, uma semana e meia maravilhosa do Congresso, onde a equipe gestora, né, tanto pedagoga e diretora, a gente tem essa oportunidade de estar renovando o nosso estoque, o nosso acervo bibliográfico para as crianças. Então realmente a gente vem, é como eu estava aqui no chão mesmo, procurando, que é uma grande oportunidade de estar oferecendo, né, novamente esse acervo para eles agora. Neste ano, a Secretaria Municipal de Educação destinou quase um milhão de reais para a aquisição de livros na feira. A cada escola, o mínimo que recebeu foi 1.500 e o máximo 6.000 para fazer a aquisição dos livros na feira. Os livros que vão para as escolas só podem ser comprados na feira. É um projeto especial da feira do livro. Os alunos também participam do processo de escolha das obras. Eu acho muito interessante os títulos desse livro, como eu peguei isso daqui, beijado pelo manjo, e eles são uma das porque eles têm mais páginas. Escolhi por causa que eu gosto de alguma coisa animada, assim, de escolher de super-herói a maioria. A feira é aberta ao público e pode ser visitada das 9 da manhã às 9 da noite, até o próximo dia 15 de setembro. Tchau. Tchau.